E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, bom dia, bom almoço pra você. Estamos entrando no ar, gravando um pouquinho mais cedo hoje, mas entrando no ar meio-dia, como sempre, com as principais informações. O que não acontece, que a gente não pegou agora de manhã, a gente fala no vídeo da noite, né? Lembrando sempre que temos dois vídeos por dia, um às oito da noite e outro meio-dia, pra gente acompanhar sempre as notícias do São Paulo, ficar de olho em tudo que acontece e não perder nenhum detalhe. Então, eu fico de olho aqui nas informações pra você e vou passando todos os dias, meio-dia e oito da noite. Hoje tem bastante coisa pra falar, principalmente sobre essa reportagem do site globesport.com sobre as finanças do São Paulo, tá no título do vídeo. Vou fazer uns questionamentos aqui e vou falar pra você, basicamente, explicar mais ou menos a matéria, vou deixar o link na descrição. Também tem a história do Rigoni, né? Uma apuração feita por alguns setores da imprensa aí, que eu também quero passar essas informações pra você. Mas antes, tem um recadinho importante da Binomo pra você, que eu quero que você preste bastante atenção e daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o recado é da Binomo, essa plataforma de investimentos online, pra maior de 18 anos. Eu gosto sempre de lembrar que também existe o risco de perda de capital. Na Binomo, você pode fazer o resgate em 3 minutos ou até 3 dias úteis na sua conta bancária ou carteira digital Paypal. Pessoal, eu fiz uma aplicação pra você ver aqui o investimento, pra você ver como é que funciona. Dá só uma olhada. Vou escolher um ativo com maior rentabilidade. Por padrão, sempre tem uma moeda ativa. Aí você muda pra moeda mais rentável no momento. Pela porcentagem, podemos ver que essa é a moeda mais rentável. É só clicar pra acompanhar a moeda. Vamos mudar o tempo em que as negociações estão acontecendo para 15 segundos. Agora vamos mudar as velas, selecionando as velas japonesas. E por último, mude para o indicador Bollinger. Repare que vão surgir três linhas. Essas linhas vão ajudar na hora da negociação. Se você perceber que o gráfico está subindo, abra uma negociação pra cima. Se você perceber que está caindo, negociação pra baixo. Na Binômio é possível negociar a partir de R$ 4,00. Eu vou fazer com R$ 45,00. Dá pra ver que o gráfico está começando a descer. Então vamos abrir uma negociação pra baixo. Negociação feita, o nosso rendimento foi de R$ 82,80. Isso quer dizer que o nosso lucro foi de R$ 37,80. E atenção, a plataforma de negociações Binomo é regulamentada pela Comissão Financeira Internacional e está disponível em mais de 130 países. Na descrição do vídeo tem uma conta demo no valor de R$ 4.000 pra você treinar suas aplicações. Quando você se sentir seguro, você faz na sua conta real, tá bom? E tem um bônus também. O bônus está na descrição do vídeo pro seu primeiro depósito, tá? Então não perca tempo. Eu já sou um binomista e você. Isso aí, pessoal. Está aí o recadinho da Binômia pra você prestigir. Sempre quem prestigia a mídia alternativa, sempre peço isso pra você. Porque graças a esses parceiros que a gente mantém esse trabalho aqui pra você diário, tá bom? Vamos lá. Ontem eu falei rapidamente sobre o Luizão, né? O zagueiro que falou sobre a partida contra o Atlético Mineiro. Eu fui muito elogiado pelo Rogério Sene e eu achei curioso que ele falou, mesmo com 50 mil pessoas, um menino novo fazendo a primeira partida dele pelo Campeonato Brasileiro. E ele falou, pô, fiquei até assustado, um pouco assustado vendo o time do Atlético, né? Afinal de contas ele marcou o Hulk, né? Um dos maiores atacantes do Brasil que colocou o Hulk no bolso. Muita gente até brincou, né? E aí ele elogiou o Miranda, elogiou o Rafinha, e foi muito legal ver. Tá no vídeo, eu dei mais detalhes no vídeo de ontem também, no vídeo de ontem à noite, que eu vou deixar na janelinha também. E o Rogério Sene também falou bastante do Pablo Maia, elogiou o Pablo Maia, disse que foi um dos destaques do time, e o Pablo Maia foi líder de desarmes, junto com o Tales Costa, e também líder em passes certos. Então, números importantes para o Pablo Maia aqui. Eu torço muito por esse garoto, porque ele foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Você lembra da história? Ele falhou naquela semifinal contra o Palmeiras, na Copinha, e ele teve uma fase excelente no Campeonato Paulista, foi um dos responsáveis pela nossa... pela trajetória do São Paulo no Campeonato Paulista. Para mim, a grande revelação do Campeonato Paulista. E depois ele caiu muito de rendimento, porque a garota também vai... não vai... vai oscilar. Mas ele foi... Depois ele teve uns momentos ali na reserva, entrou, mas ele foi muito importante a presença dele. Acho que ele foi muito bem, principalmente no acerto de passes, né? Não só no design, mas distribuindo bem o jogo, segurou bem ali na cabeça da área. Fiquei muito feliz com a... com o rendimento do Pablo Maia. E aí também surgiu uma notícia no começo dessa semana, o seguinte, o Sara, lembra que a gente falou que ele ia ficar um tempo aqui até se recuperar? Mas o Norwich, lá da segunda divisão da Inglaterra, quer que ele vá direto, já vá para lá, para conhecer o clube, conhecer como funciona tudo lá, e principalmente conhecer a comissão técnica, porque eles têm pressa. Ele vai lá fazer uns exames médicos, ele operou o tornozeiro, mas vai fazer outros exames, e a venda de 60 milhões, ele vai conseguir para o São Paulo, se ele conseguir as metas, ele vai bater 70 milhões, que eu acho que é uma grande negociação que o São Paulo fez com o Sara, e não era nem uma esperança do Sara, da gente ter o Sara como um dos principais nomes de venda nessa janela de transcendência por causa da lesão, o São Paulo tinha muita expectativa nele, e depois perdeu essa expectativa por conta dessa lesão, mas conseguiu fazer um ótimo negócio. Era uma intenção do Sara também sair, e era uma intenção do Sara também jogar no futebol inglês, porque ele tem essa vontade de jogar no futebol inglês, e eu acho, ou seja, toda a sorte do mundo para ele, mas então ele deve antecipar a ida para a Inglaterra. E aí o Rogério Ceni comemorou, inclusive na entrevista coletiva no domingo, ele comemorou a folga, entre aspas, que o São Paulo vai ter, e ele falou que é importantíssimo, bom, quem sou eu para discutir com o cara que foi jogador de futebol e sabe, treinador e sabe, disse que essa folga, não jogar na quarta-feira, jogar só na quinta, como acontece essa semana, jogar no domingo e na quinta, o Rogério Ceni destacou muito, deu muita importância a precedir a mais de descanso. É curioso, né? Eu achei curiosíssimo ele falar isso. Para nós, que a gente não manja nada, parece que não faz tanta diferença assim, mas ele disse que essas 24 horas de recuperação são muito importantes. E aí, a gente vai ter quatro dias, o São Paulo folgou ontem, se representa agora nessa terça-feira, ele vai ter a volta dos jogadores que estavam suspensos, não porque no Copa do Brasil é outra competição, mas no domingo não jogaram o Nestor, Gabriel, Luciano, Léo, Diego Costa, porque não jogaram com o Atlético porque estavam suspensos, mas na Copa do Brasil não é outro campeonato, mas ele vai ter. E aí tem uma grande esperança no Nicão, que deve estar à disposição, inclusive o Nicão pediu mais tempo para treinar, porque ele, e o Rogério Ceni falou, o Nicão pediu mais tempo para treinar e a gente acha importante esse tempo a mais de treinamento porque ele vai ser cobrado, a torcida do São Paulo vai cobrar aquele Nicão do Atlético Paranaense. Exatamente. Não tem muito mistério, né, gente? A gente fala do saudoso Nicão aqui porque ele ficou fora de mais da metade do jogo do São Paulo na temporada. Primeiro teve aquela história de um treino em janeiro e fevereiro, lá porque no Atlético Paranaense ele não jogava nessa época do ano. Aí lesão, aí volta, lesão de novo, volta, não se firma. O Rogério tem razão quando ele fala que a torcida vai cobrar porque afinal de contas o saudoso Nicão, o nosso camisa 10, foi quer queira, quer não queira, a contratação mais badalada. E aí eu queria até perguntar para vocês o seguinte, fazer uma enquete aqui para você responder nos comentários. Um inscrito do canal que alertou sobre isso e eu não tinha me ligado, por isso que eu gosto de ver os comentários. O Rogério Senni falou na entrevista coletiva do jogo contra o Atlético que ele falou assim, o São Paulo não pode errar em contratação, não pode jogar dinheiro fora, não pode fazer contratações erradas. E aí esse inscrito do canal comentou, engraçado, o Rogério fala que não pode fazer contratação errada e contratar o Nicão com o aval do Rogério Senni, porque o Rogério Senni já era o treinador. E eu pergunto para você, você acha que o Nicão foi uma contratação errada do São Paulo? Ou você acha que ainda tem que dar tempo para o Nicão que ele não teve, porque na verdade ele está sofrendo com lesões, vamos ser justos. Ele sofreu no começo do campeonato porque ele não treinava mesmo em janeiro e fevereiro, um calendário diferente, mas ele disse que ele sempre teve bem fisicamente, mas ele está sofrendo com lesões. Mas eu quero saber de você, você acha que o Nicão foi um micão? Você acha que o São Paulo errou na contratação desse jogador? Eu acho cedo ainda para avaliar. Eu quero esperar um pouco mais para ver se ele pega ritmo de jogo que não sofra tanto com lesões. Mas é só a minha opinião, eu quero muito saber a sua. E aí surgiu também, na imprensa, a informação e o nome do time que teria feito uma proposta para o Rigoli. O time da MLS lá em Língua dos Estados Unidos é o Austin FC e os valores giram em torno de 4 milhões de dólares, o equivalente a 21 milhões de reais. O pagamento seria feito metade agora e metade em janeiro do ano que vem. Cerca de 20 milhões ficaria com o São Paulo, menos do que o São Paulo gastou com ele, 22 milhões e 600 mil segundo o próprio balanço do São Paulo. segundo as informações o que está faltando é a comissão de empresário. Aliás, o São Paulo é um dos clubes que mais paga comissões altas para empresários. E a diretoria, segundo alguns setores da imprensa que foram investigar, a diretoria desistiu, meio que teria desistido do Rigoni porque já tentaram de tudo para ele recuperar o futebol, parte física, conversa, e ele não rende e muitas pessoas dentro do Murumbi acham que ele não tem mais esperança com ele, por isso que acho que vai negociar pelo menos para ficar ali no zero a zero com o dinheiro que foi gasto. O Rogério, essa informação vai contra aquilo que o Rogério Senna falou na entrevista coletiva que ainda acredita no futebol do Rigoni. Em todo caso, o Rigoni que foi destaque na temporada com o Crespo, um dos artilheiros do time, um dos nomes mais importantes, nessa temporada ele fez 32 jogos, 12 pelo Campeonato Paulista, 2 pela Copa do Brasil e 11 pelo Brasileiro, 7 pela Sula. Tem dois gols o Rigoni, participou de dois gols. Muita gente fala que é o problema do esquema tático do Rogério Senna que prejudica o Rigoni. Sinceramente, gente, pode jogar de zagueiro. Se fosse o Rigoni da época do Crespo, ele jogando de lateral, ele jogaria melhor do que ele está jogando agora. Sinceramente, não sei se é culpa do esquema tático do Rogério. Bom, tem essa reportagem que eu vou deixar no link da descrição do vídeo, do Globosport.com. Ontem, a gente estava falando no vídeo de ontem, na noite, não sei se você viu, vai entrar na janelinha, que a gente, o Rogério Senna falou que o clube está em reestruturação, não pode jogar dinheiro fora, a torcida tem que ter paciência. Eu falei que a gente tinha toda a paciência do mundo, desde que os jogadores estivessem em vontade, postura, a gente fosse administrado por uma diretoria consciente, responsável, que não fizesse o que o Leco fez, e os outros presidentes também fizeram, os outros diretores fizeram. E aí, saiu essa reportagem à noite. Uma reportagem do jornalista Rodrigo Capello, que, analisando as finanças do São Paulo em 2021, ele classifica a gestão do Casares como endividada, gastadora e ineficiente. É uma reportagem longa, eu não vou me estender muito aqui, porque tem muita informação, sobre informações em relação ao balanço do ano passado, a gestão do Leco, a gestão do Casares, o problema da pandemia, que a temporada invadiu, então mexeu no balanço. Eu quero que você veja, se você tiver paciência, claro, se você tiver tempo para ver, dá uma olhada nessa matéria, são vários dados, várias contas, muitas informações importantes, envolvendo as duas gestões, principalmente a do Leco, que foi devastadora para o clube, como o Rogério Ceni falou, clube devastado, mas também tem a do Casares. E eu só vou ler para você, me dê a permissão de ler, só o último parágrafo da reportagem, abre aspas, se quiser de fato reconstruir o clube, destruído pelo antecessor, Casares precisará romper com os vícios que comprometem um futuro sustentável e vencedor, gastar menos, pagar dívidas, buscar soluções para longo prazo. Após seu primeiro ano de gestão, ainda não há sinais de que o novo presidente seja diferente dos que vieram antes dele. Eu acho que seria legal agora o próprio Casares se manifestar em relação a esses números, porque são dados, o Casares fala uma coisa, a reportagem diz outra, seria importante o Casares explicar isso, esses números aí, porque são números confusos mesmo, principalmente em relação à gestão do ano passado, essa gestão, uma temporada que invadiu a outra, em receita, em gastos, o São Paulo em 2021 tinha a quarta folha, a quarta maior folha de pagamento do futebol brasileiro e ficou lá no final lutando para não cair, são várias informações, em todo caso o link está na descrição, você lê, tira suas conclusões, tá bom? Ó, volta oito da noite, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, volta oito da noite, um abraço rapidinho no Momento Maguila, José Oliveira de Matão em São Paulo e para o Marcos Vinícius Moraes de Coronel João Sá lá na Bahia. Gente, se inscreva no canal para você concorrer aos prêmios quando a gente chegar a 450 mil inscritos, as duas camisas de treino ou de presente, São Paulo Mania do Alphashop e aí também deixa o seu like se você gostou do vídeo porque aí ajuda pra caramba na divulgação do canal, no crescimento do canal, esse trabalho que a gente faz com todo amor e dedicação para você, tá bom? Fiquei com Deus, espero às oito da noite, aqui no Evai São Paulo aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau.